E aí galera, fala Nasa Tricolor, fala tricolinos e tricolidas, fala torcedor e torcedor, esse vídeo vai ser somente de reações, vamos rir, vamos rir, porque realmente esse vídeo tá sensacional, agradecer aqui ao parceiro do canal Família Mengão React, todos os créditos estão aí nos vídeos pra vocês, vamos ver isso aqui, reações dos torcedores do Fluminense, o jogo do Bahia e Fluminense, bora ver aqui, velho, não sou eu não, cara, isso é animação, mano, roubada de bola do Fluminense, hein, o gol do Fluminense, faz o ele, porra, faz o ele, faz o ele, faz o ele, que é gol do Fluminense, porra, vamos, ele voltou, cadê ele, cadê ele, cadê ele, chama ele, cadê ele, chama ele, vamos, porra, faz o ele aí, faz o ele aí, caralho, Germancano, ó, jogado, ó, marcação linha alta, aí desroubou a bola, o Germancano dominou, porra, vamos, porra, faz o ele aí, faz o ele aí, é gol do Fluminense, ó, tô falando, tô falando que a sensação hoje é uma sensação boa, hoje é uma noite especial, o que, o que, você não pode perder, Bahia vai morrer, Bahia vai morrer, hoje é uma noite especial, você não pode perder, o que, o que, o que, Bahia vai morrer, Bahia vai morrer, porra, que linda bola, marcação pressão lá em cima, coisa linda, pô, o cara deu o gol, vai dar bom, porra, tô falando pra vocês que vai dar bom, eu também acho, várias que dá bom, né, faz o ele aí, faz o ele aí, vamos, porra, faz o ele aí, coisa linda, porra, passe, escanteio, Bahia, vamos lá, cobrou o escanteio, eita, ferro, eita, Alguém caiu na frente do André ali, Bahia pediu o pênalti, Golaço do Bahia, eita, Golaço do Bahia, Golaço, cortou pra dentro, meteu no ângulo, chute de fora da área, Golaço do Bahia, Aqui, aqui, eu sou, Eita, é mesmo, O jogador que era pra ter sido expulso, meteu-lhe um golaço, agora de fora da área, meteu um golaço, o jogador que era pra ter sido expulso, tá legal, pessoal? É isso aí que um erro de arbitragem faz, não justificando nada, tá? Foi um golaço, Samuel Xavier, que é um guia, não deu um bote, não botou o pé na frente também, olha lá, Ficou com medo, Cercou e se protegeu, ficou com medinho do chute, mas o jogador, o jogador, que fez o gol, era pra ter sido expulso no carrinho do cano, valeu, VAR, valeu, arbitragem brasileiro, 1x1, é o VAR, o jogador que era pra ter sido expulso, acabou de marcar agora o gol de empate, tenho certeza, André, que é o VAR, que tá por trás dessa situação, o jogador que quebrou quase o tornoceiro do cano, vai meio, foi isso que a arbitragem é uma vergonha, mano, é uma vergonha, também acho uma vergonha, mas vamos lá, João, conta pra gente hoje, hoje é uma noite especial, você não pode, o Manoel vai fazer um golaço, golaço do Caulia, ah não, golaço do Caulia, o Manoel fez um golaço, porra, estava cantando a música aqui, golaço do Caulia, o Manoel, aí ó, dois a um Bahia virado, hoje é uma noite especial, pedindo, acabei de falar agora, pediu, tomou, Fulminense, 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 tá pedindo na cabeça do Diniz aí, deixa o homem trabalhar, começou agora, vai Bahia, olha o cara botando ali, deixa o Diniz trabalhar, olha isso, dominou, vai Bahia, nossa, golaço, toma, 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 que tristeza, pô, que chato, né, velho, hoje é uma noite especial, calma, calma que dá pra fazer, é agora, Cano, faz o L, faz o L, toma que quando cai no pé do moço, o moço é embaçado, meu amigo, não tem jeito, barril, 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 ai, Germão Cano, como eu te amo, passa o L, que ramelada da zaga do Bahia, encontrou o moço de frente por gol, ainda dominou mal, dominou mal, mas se ajeitou, quando cai no pé dele, de frente por gol, aí é, paquinha na manteiga, filho, paquinha na manteiga, ele gosta muito, o moço broca mesmo, 1 a 0, Fulminense, pelo amor de Deus, dá uma diminuída nessa chuva, pra que tu tá prendendo a bola no gramado, calma, segura essa chuva, se a chuva vai passar, pelo amor de Deus, não vai me atrapalhar, o sonho do Fuluzão, quer de conquistar o 3 a 1, meu placar, 3 a 1, porque eu fumei essa bola, a gente vai aqui no Fulminense, tá na casa do aniversário, então pelo amor de Deus, 3 a 1 Fuluzão hoje, vai de acerto, faltam dois, só faltam dois, uma noite especial, brincadeira, puta que pariu, brincadeira, brincadeira, o Fulminense pediu pra tomar essa porra desse gol, se eu não abrir a porra do olho, vai tomar a virada, é mesmo, você pode dar isso, calma, Bahia do time jogar pra trás, cara, Bahia dando espaço pros caras, em vez dos caras, porra, querendo amassar, pressionar os caras pra dentro, não, tá tudo cansado, joga pra trás, joga pra trás, o time de velho não consegue correr, não, passe atrás do outro, porra, Marquinhos saiu de frente, calma que o pior ainda tá por vir ainda, calma, calma, não, foi tatar chutar, chupou em cima do zagueiro, é isso, quem não pode ir, municiar, aí tomou uma porra do golaço, calma que o pior ainda tá por vir, você ainda disse que era 3x1, tenha calma, não dá tempo ainda, meu Deus do céu, agora não dá tempo mais não, meu Deus do céu, agora 3x1, como foi esse, eu não manuel, quase você acerta, tem um véio na zaga também, que coisa horrorosa, que coisa feia, mas sabe o que que é isso? O que? Jogada individual, beleza, agora o que que deu no Diniz, pra botar um 4x2, 4x4, cara? Fala aí, meu parceiro, o que que você acha disso? Tira a porra! Ó, você gosta de 4x4, 4x2, 4x4, entendeu? Tem 2x4 e 1x2, aí com 2x4, Fórmula 8, um 4x4 ganha, do Martinelli da zaga, bota o Martinelli no meio de campo, deixa o homem trabalhar, deixa o homem trabalhar, superioridade no médio, os caras tomam conta no meio de campo, aí bota 4 lá na frente, 4 lá, tem 2 no meio de campo, 4 lá atrás, tem que sair de trás, bota a porra do Felipe Andrade, que é zagueiro, bota a merda no Martinelli, lá no meio de campo, no lugar de origem dele, agora tá, o Fernando Diniz é muito cabeça dura, não dá, vai perder, e vai perder com o mérito dos caras, porra, é muito cabeça dura, aí fica agora com essa porra, dessa cara de babaca, ele, perdeu para o John Wares, de repente dá bom lance, com a frente, vai fazer, Calo prepara, voltou, chutou, sacudiu, gol, 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 é confusão, é confusão, na ponte nova, sabe quem marcou? Ele, Germão Cano, o autor intelectual do gol, foi de um gole, que precisou ganhar uma bola, e rolou para o cano, ele com o ativeiro, aos 4 minutos, e bola rolou, e abre a contagem, e baixou de chuva, em Salvador, minha gente, e agora no placar, 27 gols, Fluminense na frente, 1, cano, camisa 14, Bahia 0, e aí, Márcio Nogueira, explode, sim, é o gol, o senhor tricolor em todo o Brasil, e pelo mundo afora, tudo começou com uma roubada de bola do John Wares, pelo setor esquerdo, ele chegou na linha de fundo, e golou com açúcar, e com afeto para ele, Germancano, que dominou, se enrolou um pouquinho, mas mesmo assim, finalizou no canto direito, do goleiro Marcos Felipe, bola aberta, para a marca final, o que é isso? o cara que era para ter esse disposto, agora com 34 minutos de bola rolando, deu mole a zaga, tricolor, dominou o cara, mole, e da entrada da área, fez o gol de empate, aos 34, agora a Fluminense, um Bahia também, um Cláudio Potti, recebeu livre ali, próximo ao vigo da grande área, pelo lado esquerdo, ele parou, o Samuel Xavier chegou na aproximação, mas ele botou com o pé direito, com o Fábio um pouquinho adiantado, e mandou lá na gaveta, no ângulo esquerdo, empata o Bahia, cai o Alexandre, agora no placar de AP, Andréoli, um para o Fluminense, um para o Bahia, e agora com o Cauli, tentou quase que um gancho, é um ponta pelo Cauli, veja o Cauli jogar, mais atrás, recolhe o Caio, Alexandre Botafogo, abre na canhota, para Vitor Cuesta, ele recolhe do lado esquerdo, tenta o toque, mais ali na canhota, para a direção do Juba, de Juba para o Jean Lucas, dominando pela equipe do Bahia, soltou na frente, para o Cauli, limpou o Manuel Guadil, não deixa a poltão, chutou o gol do Bahia, Cauli fez um gol driblando ali, desconcertando o Manuel, 16 minutos, o Bahia vira o jogo, agora, Bahia 2, Fluminense 1, Márcio Nogueira, é, num golaço do Cauli, passou como o Quisto, no marcador, o Manuel não viu, por onde passou o Cauli, entrou cara a cara, com o goleiro Fábio, só teve o trabalho, de botar no fundo da rede, entornou o caldo, o Bahia vira 2 a 1, era esperado, era esperado, eles já esperavam, o espaço que os caras tem, e o drible que ele deu, eles já esperavam, o Manuel foi de primeira, em juvenil, o Manuel, foi de primeira, ele vai sair com dor nas costas, o Manuel, como ele foi colocado, em cima do Fábio, muito em cima, não deu para pegar, brincadeira, cara a cara, mas Marcelo, também, não existe meio campo, não existe proteção nenhuma, essa zaga, os caras chegam, cara a cara, com a zaga ali, frente a frente, entendeu? Aí, nação, é o suficiente, está bom por hoje, vamos dar um pouco de risada, porque nunca mais, teve esse quadro aqui, do Vamos Rir, né? Tamo junto, até a próxima, você é Bahia, está no lugar certo, fui!